ah Cadeu, escocecador Não! Não! Sim! Ha-ha! No parquinho, no parquinho Vamos brincar com todo mundo Já não sigo correr escala aqui até Divertido Oh, o balanço! Vamos pintar o balanço! Aham! Oh! Yeah! No parquinho, no parquinho Vamos brincar com todo mundo Vamos brincar correr escala aqui até Divertido Qual é o certo? Vamos montar! Yeah! 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 No parquinho, no parquinho Vamos brincar com todo mundo Vamos brincar correr escala aqui até Divertido Yeah! 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 No parquinho, no parquinho Vamos brincar com todo mundo Vamos brincar com todo mundo Vamos brincar coger escalar aqui entero Viverzinho